Olá amigos do Conquista e Resultados Hoje eu resolvi desmontar o nosso microfone SF920 E por que eu estou desmontando o SF920? Aí vai o alerta para vocês Eu fui utilizá-lo com o cabo XLE Que é o que encaixa aqui, ó Nessa parte aqui que vocês estão vendo aí E eu inseri corretamente o cabo Só que na hora que eu retirei Ele entortou ou quebrou aquele terceiro pino Não sei se vocês conseguem ver Ele está encostado na parede aqui do cachimbo do microfone Cachimbo que é essa parte aqui do microfone Vou mostrar para vocês aí como fica normalmente essa configuração Percebam que os três pinos ficam mais ao centro E nenhum deles fica torto, né? E aqui no caso houve esse entortamento Para você abrir o SF920 para arrumar Você vai precisar de um conjunto de chaves dessa aqui, ó Desse tipo de chave aqui Especificamente essa chavinha aqui Que é uma chavinha Philips Que você vai inserir aqui Aqui tem dois parafusos Tem um parafuso aqui e um parafuso aqui Você vai inserir aqui com cuidado Você vai fixar E girar Para retirar então os parafusos E abrir o SF920 Eu vou abrir aqui Para a gente poder ver como é que vai ficar Muito bem, vamos abrir então o SF920 Para ver o que acontece aqui dentro, né? Esse parafuso aqui está um pouquinho mais preso Eu vou soltar ele um pouco mais Pronto, aqui soltamos Vamos ver se saiu Ok Caiu os dois parafusos aqui, ó E aí para desvendar então o mistério do SF920 Vamos abri-lo Ele tem esse elastro Faz um acabamento aqui É muito simples esse microfone Ele acaba tendo apenas então Essa cápsula aqui de Eletreto E tem esse pequeno potenciômetro aqui Essa plaquinha com esse potenciômetro aqui Do volume Do volume que você aplica no microfone Aqui na parte da frente do microfone Se fosse um condensador puro Ele teria um circuito Uma plaquinha Que é uma espécie de preamp E a cápsula aqui Ela seria maior Ela seria bem maior Ela tem um tamanho maior Para fazer uma captação diferenciada Que é o que ocorre com os microfones condensadores A peça que eu estou tentando arrumar Está lá no fundo Não sei se vocês conseguem ver aí Ali no fundo, ó Ali, ó A ligação do cabo XLR Que está torta aqui O entortamento se deu aqui Eu vou tentar resolver esse problema Se eu conseguir Eu volto Aqui no final do vídeo Mostrando Como eu fiz Esta operação Perfeito? Mas o bom que você já vem Como é que funciona Como é que é por dentro Um microfone Como esse aqui O SF920 Aqui no canal Eu fiz review do SF666 Também é mais ou menos Parecido com isso Vamos ver aqui então Como é que ficou o conceito Vamos ver se eu consigo consertar isso aqui Para a gente poder voltar a utilizar o SF920 Ok então Depois de revistar bem o nosso SF920 Eu percebi que esta base aqui Ela não tem como colar Mas existe aqui do lado Um parafuso Que é este parafusinho aqui Bem pequenininho Que mantém esta base aqui dos três pinos Fixada Então o que que estava acontecendo aqui no meu microfone Este parafuso ele Espanou Ou seja Ele não dava mais força aqui Para segurar firme a base Então Eu improvisei aqui Logicamente que o certo seria Eu procurar um parafuso Com esta mesma característica deste aqui É um parafuso Não é um parafuso de madeira Que é de rosca contínua Assim é um parafuso chato E essa rosca chata Talvez não dê para vocês verem Por causa da câmera não pegar no foco Mas assim Eu improvisei Eu acabei achando na minha caixa de ferramentas Este parafuso Que é um pouco maior Mas tinha praticamente o mesmo diâmetro Deste parafuso Menor Deste pequenininho E aí quando eu ainda estava com este parafuso Pequeno Eu peguei o cabo XLR E fiz o encaixe De forma tal Que ficasse na posição Assim ó Nesta posição A hora que ficou nesta posição Eu retirei o parafuso pequenininho E fui colocando os parafusos Que descem aqui E que fixasse E ficasse firme Então se acontecer com você Você pode já olhar Este parafuso Que fica aqui do lado No caso aqui Este aqui tinha a mesma dimensão Só o comprimento dele Que ficou maior Ele ficou torto assim Porque foi o jeito que deu A fixação perfeita Da base Dos três pinos aqui Da conexão XLR Do nosso SF920 Perfeito? Bem agora então Eu vou fazer o teste Do microfone Para ver se ele está funcionando Eu estou utilizando Um cabo XLR E P2 Eu vou ligar aqui No meu gravador digital Que é o Zoom H1 Que está gravando este áudio No momento Vai estar com um ganho Um pouquinho menor Porque eu setei o zoom Num ganho um pouco elevado Acabei esquecendo Deixei ele um ganho Até elevado demais E vamos ver como é que fica então O nosso SF920 Agora devidamente reformado Muito bem então Agora estamos com o SF920 E parece que ele está funcionando Vou dar um giro aqui nele Porque se ele estiver funcionando O áudio vai tender a variar Certo? Ele vai variar Porque ele tem uma captação Mais frontal Do que traseira A captação é frontal Aqui de frente Para esse controle de volume Que ele tem aqui Então está aí O SF920 Devidamente reformado Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal E para aqueles que estão chegando Aqui pela primeira vez Clica aí na descrição Que tem uma playlist completa Falando sobre microfones Gravadores E outras coisas mais Para você implementar E melhorar o áudio Aí das suas produções Sejam de vídeo Ou seja das suas locuções E outras coisas mais Tá ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado E até o próximo vídeo